Música Boa tarde, interrompemos a programação para ir ao vivo ao Palácio do Planalto, onde será realizada agora a cerimônia de sanção do projeto de lei que modifica para 20 dias o prazo da licença paternidade nas Forças Armadas. Vamos acompanhar. A palavra o ministro de Estado da Defesa, Joaquim Silva Ilona. Boa tarde a todos. Seria saudável inicialmente, cientista, senhor presidente da República, José Antônio Dias Toffoli, ministro de Estado da Justiça, Tocato Jardim, ministro Raul Júlgama, ministro Gustavo Rocha, o almirante Iux, espontâneo na solenidade, comandante da Marinha, brigadeiro Amaral, brigadeiro Bermudes, representando o comandante da Aeronáutica, geral Moura, representando o comandante do Exército, o geral Estunfe, representando o ministro do GSI, senhores secretários do Ministério da Defesa, senhores oficiais generais da Marinha do Exército Aeronáutica, imprensa, senhoras e senhores. A família é o nosso melhor projeto, é o nosso mais valioso tesouro. É nela que se fundamentam a nossa origem e a nossa perpetuação. É para melhor proteger esse tesouro, estreitar e fortalecer os laços familiares que estamos reunidos nesse momento, marcados por sentimentos de afetividade e justiça, para ver sancionado pelo senhor presidente Dias Toffoli o PL 41, barra 2018, que altera a Lei 13.109, modificando o prazo de licença paternidade do militar no âmbito das Forças Armadas. Em 2016, a Lei 13.257 prorrogou de 5 para 15 dias a licença paternidade dos funcionários públicos federais. E agora, esse direito está sendo estendido aos militares das Forças Armadas. Esta lei melhor garante a harmonia entre dois compromissos sagrados para o militar que ele assume em sua vida. Defender a pátria e prover sua família. E, quando possível, fazer-se presente em momentos sublimes do lar. Em nome da família militar, nosso muito obrigado, senhor presidente. Como se sabe, a carreira militar é um sacerdócio. Exige vocação, sacrifícios, dedicação exclusiva e disponibilidade permanente. E une o militar ao serviço da pátria por toda a sua vida. Quando incorporamos o militar em nossas Forças Armadas, incorporamos também em sua família e as suas servidões. As constantes e inesperadas mudanças de residência de norte a sul do país, os horários imprevisíveis e ininterrúptos de trabalho, as longas ausências e os riscos inerentes à profissão militar são compartilhados com todos os seus familiares. E é um mundo onde as horas são implacáveis, com a extensa lista de afazeres diários, um dos nossos bens mais valiosos é o tempo. Por isso, uma das formas de reconhecer a dedicação e o comprometimento dos militares com a pátria é garantindo o seu direito de poder estar presente no seio da família em momentos singulares, únicos e inesquecíveis, como o do nascimento ou a adoção de um filho. A chegada de uma criança a um lar transforma a rotina de todos ao seu redor. A presença dos pais molda os hábitos domésticos e parentais quando eles ainda estão se formando e os laços construídos durante esse período inicial tornam o relacionamento entre pais e filhos mais forte e mais afetivo por toda a vida. Acreditamos que, garantindo esse direito aos nossos militares, estamos assegurando também um futuro melhor para a nossa sociedade tão carente de valores gestados no seio da família. A verdade é que ser pai não é fácil. Educar não é simples. Gerar não é apenas biológico. Dar de si não é leve. Ter filhos não é curtição. Ser pai significa ser base, proteção, ordem, autoridade, força, vigor, verdade. Significa ser mestre. E como tal, exemplo, tolerância, previsão, capacidade de indicar caminhos, mesmo sabendo quão custoso será trilhá-los. Significa ser amigo. E como tal, capaz de afrouxar rigores que o pai e o mestre não afrouxariam. Ser pai significa ter um grande amor pelos filhos. Amá-los na alegria, na diversão e na dor. Amá-los no choro, depois da topada e no boletim com notas vermelhas. Amá-los aprendendo a calar naquilo que chegará ao momento certo de dizer. Amá-los acompanhando o seu crescimento, as primeiras palavras, os cadernos borrados, as bonecas sem braços, os choros no meio da noite, os vestidinhos manchados, os aniversários ruidosos, as festas de debutantes, os casamentos e as despedidas. Amá-los de cara suja, cabelos esgadelhados e calças caindo. Amá-los dando vexame na frente das visitas, sujando de café a toalha abordada, surrupiando os doces da geladeira. Amá-los permitindo voos, mas sinando-os a distinguir ninhos e arapuca. Amá-los sabendo esperar. Sabendo esperar as quatro estações da vida, cuidando dos adubos, das podas, como quem cumpre o ritual cantando canções de colheitas. Ser pai é tarefa de gigante nunca acabada. É sempre achar que poderia ter feito mais e melhor. É vencer com as vitórias dos filhos e cair com eles em seus tropeços. É nunca esperar reconhecimentos. É rezar pelos filhos sem que eles saibam. É chorar trancado no banheiro para que ninguém veja. Enfim, ser pai é ter todas as preocupações do mundo. E chegando em casa, no final do dia, cabisbaixo, com as esperanças despedaçadas, recomporam num instante ao abraço de duas mãozinhas ou ao som de uma pequenina voz vinda lá de dentro. Chegou, papai. Muito obrigado a todos. Neste momento, o presidente da República, em exercício, sanciona projeto de lei que modifica o prazo de licença paternidade nas Forças Armadas. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, em exercício, o ministro Dias Toffoli. Boa tarde a todos. É uma alegria retornar nessa data de hoje aqui para a sanção de mais este projeto de lei, agora transformado em lei, e que também trata do tema da família. Hoje, pela manhã, tivemos projetos de lei que tratam exatamente da defesa da mulher, da questão relativa ao poder familiar e a defesa daqueles que estão sob o poder familiar, as crianças e os adolescentes. Cumprimento a todos os presentes, ministro doutor Quarto Jardim, ministro de Estado da Justiça, Raul Júgima, ministro da Segurança Pública, o ministro Joaquim Silva e Luna, que acabou de nos dirigir a palavra, ministro de Estado da Defesa, ministro Gustavo Rocha, dos Direitos Humanos, general Valério Stumpf, interino do Gabinete de Segurança Institucional, almirante Ilques Barbosa Júnior, comandante interino da Marinha, secretários do Ministério da Defesa, oficiais generais da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, senhoras e senhores. Todos sabem e penso que é público e notório do meu respeito e admiração pelas Forças Armadas Brasileiras e do histórico da Unidade Nacional, para dar só um exemplo, cuja responsabilidade e construção foi um trabalho exatamente da família das Forças Armadas Brasileiras, espalhadas por esse Brasil afora, com transferências, com mudanças. E, nestas questões relativas à família que acompanha aquele militar, que acompanha o dia a dia e que é o núcleo da formação da sociedade brasileira, hoje eu tenho, em uma semana à frente do Supremo Tribunal Federal, uma segunda oportunidade, uma segunda oportunidade de tratar deste tema, porque, ao passo que hoje, com a gentileza do presidente Michel Temer e do ministro Gustavo, que também é o subchefe de Assuntos Jurídicos, de ter deixado para a minha interinidade a alegria e o prazer de sancionar este projeto, tivemos, na semana passada, no Supremo Tribunal Federal, no primeiro item de pauta da minha presidência, também um tema de extrema importância para as Forças Armadas, que as senhoras e os senhores devem ter conhecimento, que foi a questão relativa da transferência do militar para uma faculdade, para uma universidade pública, mesmo que, caso não tenha o congênere da faculdade ou da universidade que estudava no local de origem anterior à sua transferência. Exatamente oportunizando àqueles que se dedicam a essa vida, que é uma vida que todos nós sabemos que será uma vida que será de mudanças, de transferências para que possam, então, formar-se e também formar aos seus filhos. Também, muito importante o papel que as forças desempenham, por exemplo, neste momento da nossa vida nacional e do processo eleitoral. Eu fui presidente do Tribunal Superior Eleitoral há quatro anos atrás e em muitos locais. Se não são as Forças Armadas e os trabalhos que nos auxiliam como magistrados e juízes eleitorais, seja em toda a logística, desde transporte e, ao fim e ao cabo, da segurança pública em localidades que são necessários, infelizmente, há um encaminhamento, digo infelizmente por conta da necessidade de ter que ter este tipo de convocação para manter a regularidade do ambiente eleitoral em muitas localidades de nosso país. E também a atuação que as senhoras e senhores têm tido na garantia da lei e da ordem no trabalho relativo à GLO. Digo, então, que a lei que hoje temos a satisfação de sancionar é de grande significado para o militar brasileiro e sua família. Antes limitada a cinco dias o mínimo constitucional, a licença-paternidade agora do militar passa a ter, com este ato, 20 dias. É a mesma duração da licença-paternidade dos servidores públicos civis e dos empregados na iniciativa privada, no caso das pessoas jurídicas que participam do programa Empresa Cidadã. Essa extensão para o militar, que por vezes tem que passar longas temporadas afastados de sua família, é um reconhecimento do quanto é crucial a presença do pai nas primeiras semanas da vida da criança. É crucial porque estimula nessa fase particularmente importante o estreitamento dos laços afetivos entre pai e filho. E é crucial também porque ajuda a aliviar o peso que tradicionalmente recai sobre a mãe. Quem já conviveu com um recém-nascido em casa, eu tive essa feliz experiência, sabe que a atenção que a criança requer é constante, não importa a que hora do dia ou da noite. A divisão de tarefas com o pai atende aos interesses da saúde da mãe e da criança, reduz a incidência de depressão pós-parto e aumenta as chances de sucesso da própria amamentação, segundo estudos já desenvolvidos. Uma licença mais longa, como a que adotamos agora, é um gesto de valorização da paternidade. Paternidade que a sociedade contemporânea quer cada vez mais ativa, cada vez mais participativa. Também em outros países, afirma-se claramente a tendência de busca de maior equilíbrio entre o homem e a mulher no cuidado dos filhos. Dar ao pai militar a oportunidade de estar mais tempo com sua família no momento especial da chegada de uma nova vida é medida de humanidade em sintonia com os tempos atuais. Permito-me cumprimentar também ao Congresso Nacional, aos senhores congressistas que na Câmara e no Senado se empenharam para tornar possível este momento de felizes consequências para tantos lares brasileiros. A nossos militares, não posso deixar de renovar nosso reconhecimento pelos muitos e relevantes serviços que prestam ao Brasil, dia após dia, com profissionalismo e competência. Felicidades a todos, muito obrigado. Fico muito feliz de ter a oportunidade de estar sancionando, de ter sancionado essa tão importante lei. Muito obrigado. Está encerrada esta cerimônia. Nós acompanhamos ao vivo do Palácio do Planalto a cerimônia de sanção do projeto de lei que modifica para 20 dias o prazo da licença paternidade nas Forças Armadas. O ministro da Defesa, Joaquim Silva e Luna, lembrou a importância de o pai estar junto com a família na formação dos filhos. O presidente em exercício, o ministro Dias Toffoli, também falou da família como núcleo para a formação da sociedade. Toffoli assumiu temporariamente a presidência da República em razão da viagem do presidente Michel Temer a Nova Iorque para participar da Assembleia Geral das Nações Unidas. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! E aí Legenda Adriana Zanotto